Rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar nesse vídeo aqui uma dúvida que várias pessoas têm. E aí, Simone Simaria prestou alguma homenagem a Paulinho Paixão? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. E eu postei já dois vídeos sobre Paulinho Paixão e uma curiosidade que eu vejo aqui nos comentários. Curiosidade não, a galera perguntando constantemente. Emerson, Simone Simaria prestou alguma homenagem a Paulinho Paixão? Já que as meninas gravaram várias músicas de Paulinho Paixão e fizeram bastante sucesso. E assim, rapaziada, eu pesquisei bastante sobre se ela tinha prestado alguma homenagem. Pesquisei, pesquisei e achei um vídeo de Simone, onde ela deixou um vídeo prestando uma homenagem a Paulinho. E eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês. Vamos lá. Momento de tristeza, mas Deus sabe de todas as coisas. E a nossa eterna gratidão a todos os sucessos que ele mandou pra nossa história. Paulinho Paixão. Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí que Simone, da dupla Simone Simaria, deixou pra homenagear o seu amigo Paulinho Paixão. E aí, o que foi que vocês acharam desse vídeo de Simone, da dupla Simone Simaria? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, eu gostaria de pedir humildemente a cada um de vocês que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.